Como é que se chama? Ricardo. É o namorado da Sónia, é isso? Amorámos já há 23 anos. Ah! Mas fiz muito bem em vestir a camisola. Verdadeiramente. Bonita voz, Cristiana. Estão nervosas, né? Agora estão a ganhar confiança. Vamos lá, vamos lá. Energia positiva. Bora lá. Opa, as harmonias estão. As harmonias até estão. São giros. Estão com você. 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 Isto é bom. Eu não posso virar uma virada. Vai, vida. Maranho, como é? Isto é bom. Então... Opa. Eu não posso. Ai. Harmonias perfeitas. Opa, vira, pá. Porra. E olha aí, Micas. Marcel, me carrega. Micas. Pode chorar, pode fazer tudo agora. Já cá estão. Já cá estão. Gêmea! Não posso. Mãe e filha. Eu não virei porque não posso. Obrigada. E são duas raparigas. É mãe e filha. Exato. Oh! Os velhos têm... Mãe e filha. Olha, eu achava que fossem a mãe. Não, é mãe e filha. Não, pera, eu não acredito nisso. É verdade, é verdade. Não parecem gêmeas. Não parecem gêmeas. Não, minha mãe. A mãe como é que se chama? Sónia. E a filha? Sou a Cristiana. Quase charada do meu filho, Cristiana. Cristiana, que idade tens? Eu tenho 26. 26 anos. Olha, Sónia está muito jovem, pá. Eu posso dar um abraço às duas? Sim. Muito gostaria de abraçar, raparias. Tomei, tomei. Calma. Sónia. Quero dar um abraço. Parabéns, meninas. Obrigada. Parabéns. E bem-vindas à minha equipa. As meninas vão escolher o Miquel ou o Anselmo? O que é que achas? Elas estavam indecisas. Eu sei que o Anselmo a seguir vai falar, mas não interessa o que ele vai dizer. Eu só quero dizer que seria uma honra para mim. É só dizer que eu fui o primeiro a carregar a atenção, não é? Por favor, deixa-me falar. Anselmo, tem calma, filho. Obrigado, senhor. Tem calma, meu amor. Pronto. Vamos aqui pôr um bocadinho de água. Se for a Simona falar, já não está aqui. Muito obrigado, Simona. Nada. Ele já está chateado comigo, o Anselmo. Já o conheço. Mas adorava poder trabalhar convosco. Pensem com carinho. Vocês, qualquer um de vocês, podendo vencer, pode ser qualquer uma das equipas. Eu só gostava de poder trabalhar convosco. Portanto, é só isso. Obrigada. Muito obrigada. Bom argumento, não é? Claro que vocês cantaram muito bem. É muito bom ver uma mãe que aceita a filha que tem que gosta de cantar. Mas eu comecei por causa dela. É verdade? Ela que foi um incentivo para eu começar a cantar. Olha, e lá há mães muito desnaturadas. Parece impossível. Parabéns, bem, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Nós cantávamos os três. Ah! Só que eu tive um temor no pescoço e fiquei sem voz. Ok. E a partir daí nunca mais cantámos. Já está curado, que isso é que conta, não é? Está estabilizado. Está estabilizado, ainda é bem. Quero começar por vos dar os parabéns, para além de lindíssimas e super bem vestidas. Obrigada. Cantaram muito, muito, muito bem. E eu só não virei, mesmo no último segundo, porque estes dois viraram e com toda a razão. Mas muitos parabéns. Muito obrigado. Mas por favor confirma quem é que acabou primeiro, não é? Vais dizer que não viste? Não, mas isto faz muito barulho. Eu não queria interromper. Vocês estavam decantados de uma forma tão doce. Eu acreditei primeiro. Marcelo. Eu acreditei primeiro. Eu acreditei primeiro. Marcelo, desculpa lá. Quando eu acredito, quando eu carrego na espetão, é porque eu acredito mesmo. Eu estou disposto a acreditar tanto quanto elas estão dispostas a acreditar. Exatamente. Mas essa decisão é sempre vossa e isso é o mais importante. Ai, ai, ai. E agora? Antes de mais, queria dizer que é uma escolha muito difícil. E agradecemos imenso aos dois. Anselmo ou Micael? Qual deles irá fechar a sua equipa com a Cristiana e a Sónia? Ficamos com o Micael. Obrigado. Parabéns. Vocês parecem muito firmas. Obrigada. Tenho a certeza absoluta que elas vão ter um percurso incrível aqui no programa e estou muito feliz por tê-las na minha equipa. Obrigado. 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 Bem-vindas. Obrigado. 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 Agora acabou pra ti. Fechou. Obrigado por vocêو. Beija pra lá. Beija. Obrigado.